Momento Dica de Drama Então na Dica de Drama de hoje a gente vai falar dramas com demônios que amamos, certo? Então a gente vai escolher aí a dica pra vocês de dramas que tem demônios que a gente ama, certo? Vamos começar pelo Gervásio. Gervásio, você é o primeiro a dar sua dica, vamos lá, ok? Vamos lá. Bom, eu vou repetir, essa é a dica já de antes, eu vou repetir, porque é um unidrama chamado Sea of Love, de 2022. Ele foi legendado pela Cidade Proibida, então venham, vejam lá. E a história é basicamente o seguinte, uma seita imortal que caça, destrói demônios. Um dos seus grandes líderes lá, ele topa com a rainha demônio dos demônios, que parece muito com uma deusa fênix que está desaparecida há centenas de anos. E ela, poderosa pra caramba, assim, o nível de poder dela é sem igual. Quando ela vê o mortal poderoso, olha assim, ei, não é que você é bonitinho? Você vai casar comigo, tá? Sim, é assim, eu adoro ela porque ela chega, mandando, desmandando. Fala, você é homem, é meu, agora vai casar comigo neste nível. Então, é um drama muito divertido, muito legal. A atriz que faz é a... É a... Min Ji-Jia Ji-Jia. Ela faz essa personagem. O parco romântico com ela, acho que não lembro, agora se é o Ji-Wang ou Kim Chen. É um dos dois, porque um dos dois é o... É que também, sim, também há essa questão de ela estar sendo cortejada tanto por o imortal que é intimado a casar com ela. Fica meio, meu Deus, é o caso no caso. E ainda tem um dragão, um dragão demônio também, que fica atrás dela também. Então, é um drama divertido, vocês vão adorar. É pequenininho, tem quantos episódios mesmo? Deixa eu ver. E ele tem... Ai, caramba. Não diz aqui, caçamba. 24 episódios. De cerca de 7 minutos, então, vale a pena, cara. Vamos gostar pra caramba. Vamos se divertir muito. Ok. Vamos aqui, então. A Cristiane falou que esse minidrama está na lista. É com o Richard, né? Ele está falando do minidrama que ele está falando, né? Deixa eu ver aqui mais nos comentários. Deixa eu ver se alguém comentou aqui do... A Silva está falando que amei Cient of Time. Não vou perder a live de reação. Quero muito saber o que vocês vão achar do final. Legal. Ale, Seal of Love, amo demais. Mesmo sendo um minidrama, que ela gosta muito. Certo? Ale, a qualidade do minidrama é de um drama completo. Eu amo esse Seal of Love. Está elogiando aqui também. A criança está falando que vai ver Seal of Love. Vamos agora para a dica da Cat. Cat, vamos à sua dica. Vamos lá. Bom, a minha dica de hoje é uma série que eu gosto muito. e que, na minha opinião, assim, ela não é tão conhecida. Pelo menos eu vejo muitas pessoas que talvez só ouviram falar, mas nunca se interessaram pelo tema. Que é Bugassal. É uma série bem recente, tá? Ela está disponível na Netflix. Tem em outros fansubs, na Way tem. Ela é uma série bem recente, de 2021. Tem 16 episódios, tá? Ela tem uma história, assim, que... Ela traz uma criatura que, até então, eu não conhecia. Não vi nenhum outro drama sendo representado. Com uma mitologia, assim, muito rica. Não apenas o protagonista, mas também outras criaturas que aparecem na história também não são muito exploradas. Então, é muito interessante a gente conhecer um pouquinho mais da cultura coreana, desses demônios que a gente não conhece. E tem um vilão que vocês vão amar ou odiá-lo. Porque ele é lindo, mas o que ele tem de lindo, ele tem de ruim. E prepare-se pra você chorar, pra você rir. Isso vocês vão amar. Então, quem puder, dá uma chance desse drama. E as hostes são lindas. Então, super indica. Ok, ok, ok. A Lu tá falando, vejam esse que o Gervais indicou e depois vejam o Deliberator de Amor também. A musicária falando que Bulgasal é um drama maravilhoso. A Alessandra tá comentando que Bulgasal é top na Netflix. É isso aí, gente. Assistam. A Lee tá comentando também que Lee Faye e Richard Lee, o mesmo ator de Deliberator of Love. É legal, o pessoal indicando mais coisa. Bom, agora é a vez de Alê. Alessandra, é a sua vez de falar a sua dica. Pode falar. Bom, a minha dica dessa semana é um drama coreano de 2020. Já falamos muito isso aqui na votação aqui. É de um gulmirro, né? É o Raposo de Nove Caldas, gente. É Taled of Tenine Taled. Porém, o Taled de 1938 já tá disponível em algumas fãs sub, né? Mas primeiro você assiste esse aqui pra depois a continuação. Porque na segunda continuação tem muitas aventuras, né? Aqui tem o nosso Raposão de Nove Caldas, né? Que é o nosso Lin Jun Uke. O Lin Jun, né? E a nossa Kim Bun, que é a Lin Han, né? Ele é um raposo de nove caldas. Ele... A história conta, assim, que ele acaba indo pro mundo, né? Como ele é um demônio, um gulmirro, ele come o fígado dos outros, né? E nessas reencarnações, ele caçando o povo pra se alimentar, porque ele é um demônio, ele acaba cruzando com uma garota que sofre um acidente. E essa garota tá ligada ao passar dele algumas reencarnações, né? E ele não consegue matar ela de jeito algum. E no desenrolar da história, gente, eles começam sempre, cada vez que vão se encontrar, aquele alfineta e espeta. E os dois vão viver loucamente uma história de amor, apesar dele ser um demônio. E não vou contar mais, vou deixar um quesinho mais pra vocês assistirem esse drama aqui. Tá no Viki, tem alguns dramas fansub, e quem quiser assistir no Telegram, dá pra assistir no Telegram. Tem canal no Telegram, dá pra assistir os dois. Mas é importante você ver primeiro esse, pra depois ver o segundo. E é isso. Ok, ok, ok. Ela indicando aí um drama, inclusive, de um dos nossos finalistas aqui de hoje, certo? A Lê falou que ela viu cenas de Tele of Night, ele precisa ver também, veja que é muito bom. Agora é a vez de Cris. Cris, vamos à sua dica, vamos lá? Gente, adivinha qual drama eu vou indicar? O Rei Rainha, do Halloween, maravilhoso, children of the moon, até o final da lua. Assim, quem não viu ainda, assista, porque é um drama maravilhoso. O Demo, todo o Supremo Poderoso, chega acabando com tudo. E aí, a nossa querida prota, que é a Bailon, tem que voltar ao tempo pra impedir que o demônio, ó, volte e arrase com tudo. E aí, esse desenrolar desse balalho de gato, que eu chamo, é maravilhoso. Tem reviravoltas, tem, nossa, acontece de tudo aqui. É, eu nunca vi um drama tão bem feito na minha vida, e conta a história também, igual. A barriga que tem nesse drama é muito bem feita. Conta a história de deuses, assim, que eu nunca vi na minha vida, parece hindu, aqueles deuses hindu. É maravilhoso. Então, vocês têm que assistir, maravilhoso, esse drama imperdível. Então, e o nosso Rei Rainha, do Halloween, né? É imperdível esse drama, então não deixam assistir, hein, gente? Esse é um drama de milhões, que entra na categoria dos clássicos da vida. Porque depois de anos luz, com certeza, esse daqui ainda será aquele drama que todo mundo vai recomendar. Porque é um obrigatório na carreira de Vandora Meiga. Sim. Já encaixou, né? Lógico que a dica dela tinha que ser essa, né? A Alexandra falando que ela vai assistir Bugazal. Gostou? Musical.ly, Taylor of Night, Taylor. Eu amo já assistir o 1938, que é a segunda temporada. Ótimo também. Eudesia, atriz Jobuá. Ela é ótima. É a mesma de Destinéve e Tio. Cleusa, conto das novas caudas. Já anotei isso aí. A Lezuana. Cristiane, você não me surpreendeu, jura? Nem me surpreendeu ninguém, né? Musical.ly, Tio. É uma joia de 2023. E a minha dica também vai ser uma dica clichê, gente. Vou aqui agora na minha dica. Tá? Super clichêzona. Tá? Assim, não fique esperando muita diferença. E vai fazer jus a minha votação. Eu vou indicar Amor e Redenção de 2020. Onde a gente tem o demônio aí. E o Sufã, ok? Que é um demônio que eu amo muito, 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 muito. Não é à toa que eu votei nele em cima do Dono da Quebrada. Pra você ver o quanto que eu amo o Sufã, né? Então, esse é um drama de fantasia lindo. Que não perde muito pra Axis ou pra Eternal Love. É um drama apaixonante. Uma história de amor linda. Cheia de reviravoltas. Um final muito surpreendente. Que você não espera. Você fica chocada com o final. E com as cenas do final. O final é bom, feliz. Como todo mundo gosta. Então, é uma história boa de acompanhar do primeiro ao último episódio. É sempre muito gostoso assistir esse drama. Ele é bom no romance, nas lutas, nas revelações, nos efeitos. Quando aparecem os demônios, é aquela cena chocante, linda, maravilhosa, apoteótica. Sabe? O casamento é apoteótico. É uma coisa assim, louca, do outro mundo. Então, tudo nesse drama. Cheira a qualidade, a magia, a talento. Os dois têm muita química. É difícil ver um casal com tanta química como esses dois aqui. É... Cristal maravilhosa. É a chance de ver Cristal. Cristal, acho que não vai fazer mais drama na vida, infelizmente. Mas ela tá maravilhosa. E Xaní é o rei aí, atua muito, maravilhoso. Foi onde eu conheci. E me apaixonei por Xaní, que eu sempre vou ser fã. Gente, essa é a minha dica. A Solange, que não pôde estar aqui porque a mãe dela está internada, me fez um pedido de eu comentar a dica dela, né, gente? Que a Solange, mesmo não estando aqui, ela quer que eu fale a dica dela. Vocês acreditam nisso? Ela fez... Mandou mensagem no WhatsApp. Maíra, fala a minha dica. É a primeira vez que Solange não participa da live desde que eu comecei. Ela tá muito triste de não poder participar. Além dela estar sem luz na casa dela, a mãe dela está internada, né, vai ser liberada só na segunda-feira, certo? Então ela me pediu pra falar a dica dela, que é o The Journey 2 aí, de 2017, que é um drama chinês que tem um vampirão platinado, segundo ela. Eu não vi o drama, não posso falar muito sobre o drama. Mas essa seria a dica da Sol, que mesmo não estando aqui, é claro, me pediu pra falar a dica dela, porque ela não pode perder a chance de dar a dica, mesmo não estando aqui. Deixa eu ler aqui os comentários rapidão. É musicale, mas onde o tio vence tio? Vamos ver, né, na enquete no final do ano, tio joia de 2023. Lu, eu achei que era a Maíra que ia indicar esse. Não, foi a Cris, foi a Cris. Ah, Lu, vou na dica da Maíra, drama de ouro. Ah, você gostou, né? Ale, também não me surpreendeu a escolha, Maíra. É, também não. Dica que clichêzona, sabe? Eu acho que surpreende um pouco, sim, eu indicar Amor e Redenção e não escolher um demônio ruim. Isso é uma surpresa, aquilo que eu falei. O Sufã é um pouco daquele cara bonzinho que eu gosto. Geralmente eu escolho do lado negro da força. Isso é um pouco surpresa, um pouquinho. Irene, vou assistir sua recomendação. Maíra, assiste, você não vai se arrepender. É maravilhoso. Musicale Love and Redenção, um drama clássico perfeito, sem dúvida. Ale, tanta gente ganhou a enquete, mas eu vou dormir mesmo. É com o Sufã na cabeça, gritando, né? Com certeza. Tainá, eu adorei as dicas. Ale, espero que a mãe da Sol esteja bem. Ela está bem, mas ela está em observação e vai ser liberada aí na segunda. Meina Sokoji, pespa, namoré.